Oh meu Deus! Vamos lá! Os estudantes esperam para vocês Oi pessoal! Hoje vamos fazer outra combinação diferente Debuto, jabbing, cross and side kick Depois que ele jabba, cross and side kick Ele vai pegar o chão, jabba, cross and side kick e right kick no chão Veja novamente, jabbing, cross and side kick Ele jabba, cross and side kick e right kick Nós podemos fazer como combos Nós rompemos essa combinação em duas partes Olhe, jabbing, cross and side kick e o chão e ele vai pegar outro chão cross and side kick Isso é muito básico mas também todos os lutadores usam isso Olhe, jabbing, cross and side kick Eu não coloco o chão aqui porque eu gosto de quando ele põe o meu chão porque faz o meu chão mais forte e faz me sentir como quando alguém põe o meu chão Eu não me sinto confortável quando essa situação acontece com o treinamento Olhe, jabbing, cross and side kick e ele põe o chão e ele põe o chão de novo Também, eu posso colocar aqui se você tem guardas você pode fazer isso com check quando ele põe o chão você pode check no chão mas agora é só combo simples para vocês usando sua palpa e ele põe o chão e ele põe o chão e ele põe o chão muito obrigado Obrigado